Meu povo, hoje é dia 25 de maio, feriado aqui na Argentina. Menino, e hoje é dia de comer louco. Rapaz, tu já ouviu falar, tu sabe o que de acho é louco? Meu povo, hoje aqui se comemora o dia da pátria. Verdade, exatamente, hoje meu povo, hoje dia 25 de maio se celebra o dia da pátria. Lá no tempo do ronco, em 1810, foi fundado o primeiro governo lá em Buenos Aires. Menino, e esse feriado aqui é tão importante quanto o dia da independência, que é 9 de julho. Exatamente. Como o nosso dia no Brasil é 7 de setembro. Exatamente, e por isso hoje se come louco aqui. Que diabo é louco, meu filho. Vamos ver, além de explicar, vamos mostrar e vamos experimentar louco pela primeira vez. Olha aí o detalhe, viu? Não se assombra, viu? É verdade, a gente nunca comeu, vai ser tudo de bate e pronto. Bora lá ver. Meu povo, como a gente queria provar uma corra bem, né? Tradicional, ninguém quis se arriscar em pegar a receita e tentar fazer, a gente fez um pedido, né? Era, que aí minha filha, era querer demais se a gente fizesse, né? Olha aqui, ó, veio todo embaladinho. Exato. Vamos abrir aqui, fazendo as orações para a Michelle não derrubar, porque Michelle, né, a gente conhece. Aí é a primeira vez que a Michelle está vendo, né? Eu não tinha visto, né? Olha aí, ó. Vem uma vaziazinha, ó. Vem direitinha, deixa eu puxar aqui a manga para não sujar tudo. Vamos tirar aqui o papel de baixo para facilitar. Tira o papel de baixo para facilitar. Pronto. Pronto, vamos lá. Aqui, vou abrindo devagarzinho. Todo emplastificadozinho. Vem direitinho, viu? Pera aí. Eu vou rasgar, né, meu filho? Tem que rasgar, né, minha filha? Vou rasgar. Rasga que vem mais, né? Nem presente. Nem presente, né? Pois vamos lá. Esse eu tenho... E aí, daí? Cuidado. Olha. Opa. A parte está cheirando. Está cheiroso, viu? Olha, eles botam aqui, pessoal, um papelzinho para não... Olha aí, para não derramar, né? Para não derramar. Olha isso. Bem legal, bem... Vou botar aqui do lado. Olha isso, meu povo. Eita, bonito, viu? Bonito está. E o cheiro, né? Ei. O cheiro está bom, meu povo. O loucro é tipo ensopado, né, Alexandre? Exatamente. Se eu vendo assim como brasileiro, eu diria uma sopa. É mesmo. Parece uma sopa, mas está muito cheiroso. Meu povo, você não tem noção do cheiro que isso aqui está. E aí, o que é que vai aqui? Deixa eu me explicar aí um pouquinho para o povo. Meu povo, é o seguinte. Justamente aqui o loucro, ele é feito com batata, uma base de batata, abóbora, milho, feijão, que não é o nosso, não é o feijão brasileiro, é o poroto vermelho. É parecido, mas não é a mesma coisa. É uma base muito forte de legumes, né? E também alguns cortes de carne. Carne moída, carne de porco, carne de gado. Vai depender muito da região, porque varia de região para região. A base de vegetais é a mesma, mas a carne vai depender de cada região. Então, é estranho, se você chegar em uma parte da Argentina e comer com uns pedaços de carne diferentes do que você comeu em Rosário ou em Rosário, né? Porque assim, como esse é um prato de tradição antiga, na verdade ele veio desde o tempo do Ronca, pré-Hispânico, pré-Inca. Aí sim foi se readequando com o passar dos tempos. Olha aí, viu? Rapaz, falou em tradição, lembrei sabe do quê? Lá do Peru, tem uns comendo. Ah, é verdade. Não é à toa que o Peru, né, é referência da região. Exatamente, a gente comeu até um prato típico muito bom lá, né? A causa peruana, meu povo. Vou deixar um linkzinho do vídeo que tem, que a gente prova da causa peruana. Assista lá nossas viagens lá pelo Chile. Pelo Chile também, também pelo Chile. Não, a gente tá falando do Peru, uma racista do Chile também. Os vídeos de comida são ótimos, tanto do Chile, do Peru, aqui da Argentina. É de lamberro bem, sim. Agora a gente vai colocar aqui pra esquentar um pouquinho e comer pra dizer pra vocês o que a gente tá achando. Bora lá. Meu filho, tá perto? Tá bem pertinho já, viu? Graças a Deus. Ai, eu tô com fome, viu? Mas dá pra sentir o cheiro? Tô sentindo. Tá parecendo que tá bom, que é bom, né? Olha, tá pronto. Amém. Eita. Eita, meu filho. Nossa, tá bonito. E cheiroso. Bote aí, meu filho. Aqui não tem frescura não, nega. Daqui vai ser assim mesmo. Na vazia, é comer na vazia mesmo, viu? Se der pra vocês sentirem o cheiro. O cheiro tá grande, viu? Tá bom. O cheiro tá bom. E... Eu vi um negócio aqui, parece de porco, né? Tem uns peças de porco. Eu gosto. Eu gosto muito não. Sinto só chegada, mas... Mas meu povo tá cheiroso. Tá cheiroso. Vamos provar? Vamos provar, né? Vou pegar milho, que eu gosto de milho. Tem bacurim, tem carne moíra. Gente, é muita coisa, muita coisa. Tem milho. Eu vou pegar a primeira parte do milho, que eu sei que não vai dar ruim, porque eu gosto. Ela tá quente, viu? Tá quente, né? Ai. Vou trazer aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho mais próximo. Se dá pra vocês verem, tem a noção. Tô esfriando aqui, porque eu tô dando nada pra queimar minha boca, minha nua. Gente, pra mim, é muito gostoso. Eu vou com cautela, olha só. Vou com os pinguins. Lembra muito um sopão. Essa é a verdade. Lembra muito um sopão, mas muito gostoso, muito saboroso. Eu... Eu me impressionei. Eu não pensava, pra mim, que seria tão saboroso. Eu gostei. É muito saboroso. Realmente, é muito temperado, né? É muito temperado. Muito temperado. Tem sabor de carne, sabor dos legumes, muito forte. Tem uma leve pimentazinha. É, uma leve pimenta. O caldo é aquela coisa grossinha devido à batata, né? Da batata à abóbora. Exatamente. Isso. Eu gostei. Você pode até ficar se perguntando. Aí, rapaz, quando foi? Como é que surgiu o louco, né? E por que é que se come hoje, dia 25 de maio, que é esse feriado, aqui no dia 4? Na verdade, o louco surgiu, meu povo, como assim, a maioria das comidas, até tipo como a nossa feijoada. Nosso Brasilzinho. Uma mistura de pobreza e aqueles que se viram nos 30, né? Que a gente sempre tem. É, meu filho, o negócio, a galera pra sobreviver vai se virando e se adaptando, né? Exatamente. As pessoas antigamente, até mesmo do tempo indígena, as pessoas que não tinham tantos suprimentos pra fazer, pegavam o que tinham, como aqui na Argentina existia bastante batata, o milho, o feijão, muitos legumes, pegou e juntou essa ruma de coisa pra fazer esse ensopado que se faz no fogo lento. O fogo baixo, né? O fogo baixo, o fogo lento é ótimo, né? Tem o fogo afulepado e tem o fogo lento. Pois é, no fogo baixo, mas por muitas horas. Por isso que eu acho que vai pegando o sabor, né? Exatamente. Eu creio que seja assim. E outra coisa também interessante é que esse prato, né? Por ser tão... Eu tô parando de falar... Eu tô parando de falar, né? Né? Por ser tão tradicional, ele é comido, ele é comido, todo mundo obrigatoriamente come nos dias pátrios, né? E hoje é o primeiro dia pátrio do ano. Exatamente. Não é isso? Eu acho que é assim. Exatamente. A razão por ser comido hoje é porque, como o Michel falou, hoje é a primeira data pátria do ano. Isso. E pra se comemorar uma data pátria importante, nada melhor do que comer um prato tipicamente argentino, algo que remete à cultura argentina. É, e hoje também, meu povo, hoje é permitido que todo mundo ande por mais ou menos uma hora, né? É, exatamente. Agora nós não fomos porque a gente tinha muita coisa pra fazer aqui. Agora eu tenho certeza que tá bonito as ruas, a galera deve ter colocado bandeiras. Ah, que é muito comum nos apartamentos, nas casas, argentinos colocam bandeiras. Eles têm um senso de patriotismo muito bonito. Diariamente você já vê. Avalie hoje. Pois é. Né? Isso é verdade. Então, meu povo, a gente vai aqui comendo o nosso louco. Porque, normalmente não, eu dei maior valor. Mas, enquanto o Alexandre, como eu vou mandando aqui uns abraços bem especiais. A gente quer mandar um abraço muito, muito, muito especial, bem grande, cheio de saudade. Verdade. Tô morrendo de saudade. Para o Arthur. Arthur, aquele abraço, Marcos Reis. É meu sobrinho, que eu amo. Tô morrendo de saudade de você, meu filho. E ele não perde um vídeo do Luiz por aí. Sempre tá lá assistindo. Olha, o vídeo dele com o Arthur tá... Assiste pelo celular dele, né? Ele dá um joinha. Pega o do pai, o do Suécio. Assiste, dá um joinha. Pega o da Nara, o da mãe. Dá um joinha. Exatamente. Enquanto ele não faz os pais, dá um joinha no vídeo. Dá as caldas e valor, ele não sucede. Artão, seguidor raiz. Raiz. E comenta. Verdade. Um abraço também muito especial para o povo lá de Pindoretama, no Ceará, que segue a gente, deixa muita mensagem. Lá de Fortaleza, tá? Sim, gente de Fortaleza também. Lá de Salvador também, que a gente recebeu muita mensagem de lá. Um abraço muito especial para lá. Um dia, quem sabe, a gente ainda vai fazer alguns vídeos lá para o Salvador. Eu amo Salvador. Amo Salvador. E também, isso aí... Um abraço internacional, né? E aí, que chique, viu? Tão chique quanto a nossa galera aí do Ceará, do nosso Brasil todo dia. Certeza. Para o Marcelo lá da Espanha, lá de Madrid. Tá lá em Madrid assistindo. Postou até um history fazendo o Lizoflix. Fechou, Marcelo. Dei o maior valor, viu? Um abraço. Obrigada, viu? Então, se você gostou desse vídeo, meu povo, não esqueça de lascar o seu Dei Valor. Vai lá no Instagram. Começa a seguir a gente, arroba Lizoflix por aí. Dá o Dei Valor. Dei Valor também. Dei Valor nas fotos. A gente tem uns retratos bonitos. É verdade. Também segue a gente no arroba Lizoflix por aí no TikTok. Blog, arroba... Não. Lizoflix por aí.com. Quando tem um arroba, Michelin Raquire, eu vou estar arrolando também. É verdade. Então, meu povo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida a respeito desse dia, porque esse povo come... Pergunte, meu povo. Chega o louco. Eu quero dizer toda a vida outro nome. Vou dizer o que é que eu quero dizer. Pode perguntar que a gente responde. Se você conhece também algum prato típico que a galera costuma comer por algum, alguma coisa que seja comemorativa, comenta aqui o que a gente quer saber. A gente adora saber das coisas. Da maior valor saber. Agora a gente vai encher e tirar o busto da miséria. Valeu, meu povo. Valeu. Valeu.